Puxa o que gostar Vou mudar de vida para ser feliz E os falsos carinhos quero esquecer Em meu novo mundo não vou permitir Gente que maltrate o meu coração Na casa do tempo vou deixar trancada Saudade, tristezas, mágoa e solidão Puxa o que gostar, já me decidi Nunca mais eu quero voltar a te ver Já estou cansada de passar por voa Amando alguém que só me faz sofrer De hoje em diante vou viver sozinha Lá bem distante, longe de você Vou mudar de vida para ser feliz E os falsos carinhos quero esquecer Em meu novo mundo não vou permitir Gente que maltrate o meu coração Na casa do tempo vou deixar trancada Saudade, tristeza, mágoa e solidão